Para o porta-papel higiênico ouro, nós vamos utilizar a agulha número 7 de 3mm, a espessura dela, e nós vamos utilizar o barbante na cor amarela, barbante número 6, e o barbante número 6 na cor crua. Para começar então o nosso porta-papel, você deve fazer um motivo ouro e reservar. Então comece essas correntinhas, faça um motivo ouro inteiro e reserva. Depois do motivo ouro pronto, então nós vamos agora fazer o contorno com a cor crua aqui ao redor, porque deixando assim para frente do porta-papel higiênico ele vai ficar muito pequeno. Então nós temos que fazer mais um contorno aqui com barbante cru. Então para começar o nosso contorno, nós vamos emendar a linha. Aqui nesse segundo espacinho, nesse primeiro, na realidade, desses 3 pontos altos fechados juntos. Nós vamos emendar a nossa linha aqui. Você não precisa dar nenhum nozinho, simplesmente você vai puxar a linha aqui, fazer uma correntinha e segurar a pontinha lá atrás. Faz mais uma, duas correntinhas, pega a laçadinha e faz mais dois pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Um, dois. Feitos esses dois pontos altos, que já são três, porque as três correntinhas equivalem ao primeiro, nós vamos fazer aqui duas correntinhas de espaço, pegar a laçadinha, voltar aqui, pegando sempre aquela pontinha de linha que tinha sobrado no começo, e vamos fazer nesse mesmo espaço, mais três pontos altos. Um, dois, três. Ó, então nós temos aqui um cantinho já do nosso motivo. Uma correntinha de espaço, pegamos a laçadinha, vamos para o próximo espaço e vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de espaço, pegamos a laçadinha, vamos para o próximo espacinho e vamos fazer um, dois, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, laçadinha na agulha, próximo espacinho, mais três pontos altos. Então, nós sempre teremos três grupos de três pontos altos, separando os cantos do nosso motivo. Ó, uma correntinha. Então, aqui nós temos um canto, ó. Aqui nós fizemos um, dois, três grupos de três pontos altos, normal, normais. E agora você vai pegar a laçadinha no próximo canto, você já vai fazer no próximo espaço, o próximo cantinho. Um, dois, dois pontos altos e três pontos altos. Duas correntinhas de espaço, pega a laçadinha e novamente três pontos altos ali naquele mesmo lugar. Dois e três. Uma correntinha de espaço e agora começa a fazer os grupos de três pontos altos novamente, ó. Você vai fazer três grupos de três pontos altos novamente. Uma correntinha de espaço, sempre separando cada grupo. Ó, dois pontos altos e três pontos altos. Uma correntinha de espaço, pega a laçadinha. No próximo espaço, novamente, outros três pontos altos normais. Então, ó, de um canto pra cá nós já fizemos mais três grupos. Então, agora, nós temos que fazer a correntinha de espaço e já fazer o próximo canto. São os três pontos altos. As duas correntinhas, perdão, e os três pontos altos aqui no mesmo lugar. Nós vamos formar um quadrado pra depois fazer a união. Ó, então, sempre um canto, três grupos de pontos altos. Um canto, um, dois, três grupos de pontos altos. Agora, termine os dois lados restantes pra começarmos a fazer a outra carreira. Observe que nós já estamos terminando o nosso quadrado, contornando todo o motivo ouro. Então, fizemos o último grupo de três pontos altos, a correntinha de espaço. E agora, nós vamos fechar a carreira aqui na terceira correntinha do início. Fechamos a nossa carreira. Agora, nós vamos começar a segunda carreira aqui pra terminar essa parte do motivo. Depois, nós vamos ter que fazer mais dois iguais a este. E fazer a união já. Então, ó, fechamos com um ponto baixíssimo. Nós vamos caminhar com dois pontos baixíssimos até a metade aqui do cantinho. Aqui nós vamos subir uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer novamente o canto sobre o canto da base. Que são três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos aqui no mesmo lugar. Agora, uma correntinha de espaço, pega a laçadinha. Nesses espaços de uma correntinha, você vai fazer dois pontos altos. Um, dois. Uma correntinha de espaço, pega a laçadinha. Próximo espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, próximo espacinho, dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, próximo espacinho, dois pontos altos. E aqui nós já estamos novamente no cantinho. Nós vamos fazer uma correntinha de espaço, pegar a laçadinha e já fazemos aqui o próximo cantinho, ó. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. E novamente, três pontos altos aqui, nesse mesmo lugar. Então, observe que nós já temos mais uma carreira feita aqui do nosso motivo, ó. Nós vamos contornar agora todo ele, dessa maneira. Fazendo dois pontos altos em cada espacinho desses de uma correntinha. E deixando sempre uma correntinha de espaço entre cada um. Então, faça agora os outros três lados. E ele vai ficando assim, desse jeito. Aqui nós já terminamos, então, ó, o nosso quadrado. Observe que nós tivemos aqui agora, entre cada canto, nós tivemos quatro grupos de dois pontos altos, ó. Sempre quatro grupos de dois pontos altos. Para o quadrado ele ficar perfeito. Fizemos os dois últimos pontos altos, a correntinha de espaço. E agora, aqui na terceira correntinha, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós podemos arrematar e deixar a reserva este motivo. Por quê? Porque nós vamos fazer o segundo e vamos já unir com esse primeiro. Então, ó, vamos esconder um pouquinho o nosso arremate aqui. Nós vamos deixar reservado este motivo e nós vamos fazer o outro, ó. Então, ele vai ficar direitinho aqui, ó, cobrindo o nosso papel higiênico. Depois, nós vamos fazer uma redinha por trás para unir com a redinha, ó. Primeiro, nós vamos unir três motivos destes. Então, a união para o próximo motivo, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o motivo ouro, você vai fazer esta primeira carreira de contorno e vai fazer a segunda carreira somente dois lados. Você vai deixar estes dois aqui sem fazer. Então, agora, faça este motivo ouro, a primeira carreira do contorno e a segunda só dois lados. Estamos no segundo motivo agora. Observe que nós já fizemos a primeira carreira do contorno completa e estamos na segunda, fizemos apenas dois lados dela. Então, agora, nós vamos começar a união no terceiro lado com o motivo que nós já havíamos deixado pronto. Que é este motivo aqui. Então, você vai pegar sempre avesso com avesso, ó, fizemos um lado inteiro, chegamos no outro lado, fizemos somente a metade do canto, que são os três pontos altos. Agora, nós vamos fazer uma correntinha de espaço, ó, vamos pegar pelo avesso do outro motivo e vamos emendar aqui com um ponto baixo no meinho. Uma correntinha de espaço, pega a laçadinha, volta aqui no cantinho e termina o cantinho, ó, fazendo três pontos altos. Dois e três. Uma correntinha de espaço, ó. Agora, você volta lá no outro motivo, faz um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, pega a laçadinha, volta aqui nesse espacinho que você tem aqui, ó, entre os grupos de três pontos altos e você faz dois pontos altos, continuando normalmente a sua carreira como se você estivesse fazendo só o motivo. Agora, feitos os dois pontos altos, nós vamos fazer uma correntinha de espaço, ó, voltar lá no próximo espacinho do motivo que já estava feito e fazer um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, pega a laçadinha, volta aqui no espacinho e faz dois pontos altos. Uma correntinha de espaço, volto lá no próximo espaço entre os grupos de pontos altos, um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, volto aqui com a laçadinha e faço os dois pontos altos do espaço. Uma correntinha de espaço, sempre deixando uma correntinha de espaço, ó, volto lá naquele espacinho, prendo com ponto baixo. Uma correntinha de espaço, pego a laçadinha, volto aqui no último espaço e faço o último grupo dos dois pontos altos. Ó, feito isso, uma correntinha de espaço, agora, ó, note que nós estamos também aqui no último espacinho antes do canto. Então, nós vamos ali e prendemos com ponto baixo. Uma correntinha de espaço, pegamos a laçadinha, já estamos aqui no canto. Então, aqui no canto, nós vamos fazer os três pontos altos do canto. Dois e três. Uma correntinha de espaço, volto lá no cantinho daquele motivo já feito, faço um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, pego a laçadinha, volto aqui no meu cantinho e faço mais três pontos altos pra completar aqui o meu canto, ó. Um, dois e três. Então, observe como fica a união, ó. A união, ela fica perfeita, porque você começou nos cantinhos e foi prendendo à medida que ia fazendo o resto da carreira, ó. Pra você ver mais exatamente, ele fica desse jeito. Depois, quando você fizer o acabamento aqui, ele vai ficar retinho. Agora, nós temos que terminar essa última carreira do motivo que faltou. Então, aí você termina normalmente, fazendo uma correntinha de espaço, pegando a laçadinha e terminando com aqueles grupos de dois pontos altos em cada espaço de base, ó. Uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, dois pontos altos. Uma correntinha, e fecha com um ponto baixíssimo naquela terceira correntinha que nós havíamos subido no início da carreira, ó. Então, os dois motivos unidos, eles ficam assim, desse jeito. Agora, você deve fazer mais um motivo igual a esse e fazer a mesma união, ó. Você pode unir aqui desse lado ou aqui desse lado, tanto faz. Deixe esses dois reservados. Ó, você arremata. Pode cortar aqui. Ó, esconde um pouquinho a linha, como todos os outros. E agora, começa a fazer o terceiro motivo. O terceiro motivo é a mesma coisa. Faz até a segunda carreira do contorno, faz só os dois lados da segunda carreira. Quando estiver no terceiro, você vai unindo com esse aqui da beiradinha. Se você quiser fazer quatro, a mesma coisa. Nesse exemplo, nós vamos fazer apenas três. Tchau, tchau, tchau.